Sofonias, capítulo 1 Esta é a mensagem que o Senhor Deus deu a Sofonias No tempo em que Josias, filho de Amon, era rei de Judá Sofonias era filho de Cuse, neto de Gedalias, bisneto de Amarias e trineto do rei Ezequias O Senhor Deus diz Vou acabar com tudo o que existe na terra Isto é, as pessoas, os animais, as aves e os peixes Eu vou castigar os maus Acabarei completamente com os seres humanos Castigarei o povo da terra de Judá e os moradores de Jerusalém Farei desaparecer de Jerusalém o que ainda resta da adoração a Baal E todos esquecerão os sacerdotes que serviam esse Deus pagão Acabarei com todos os que sobem ao terraço, em cima das suas casas E ali adoram o sol, a lua e as estrelas E acabarei também com qualquer pessoa que adora a mim, o Senhor E jura pelo meu nome, mas jura também pelo nome do Deus, Moloque Destruirei todos os que se afastam de mim Que não procuram a minha ajuda, nem querem obedecer as minhas leis Está chegando o dia em que o Senhor Deus vai julgar o seu povo Portanto, calem-se todos na sua presença Ele vai oferecer o seu povo como sacrifício E já convidou os inimigos para o ajudarem a fazer isso O Senhor diz Naquele dia eu vou castigar as autoridades Os filhos do rei e todos os que seguem costumes pagãos Castigarei também todos os que me adoram Como os pagãos adoram seus deuses E aqueles que enchem o templo do seu Deus Com presentes que a juntaram por meio de roubo e violência Naquele dia haverá gritos de dor perto do portão dos peixes Na cidade de Jerusalém Haverá gente gritando por socorro no bairro novo da cidade E nos montes se ouvirão gritos de desespero Chorem também, vocês que moram na cidade baixa Pois todos os comerciantes serão mortos Naquele dia eu vou pegar lamparinas e revistar a cidade de Jerusalém Castigarei todos os que estão tranquilos e satisfeitos Os que pensam assim O Senhor Deus Não vai fazer nada Não vai salvar Nem castigar Por isso os bens deles serão roubados E as suas casas serão destruídas Eles construirão outras Mas não morarão nelas Farão plantações de uvas Mas não beberão o vinho O grande dia do Senhor está perto E vem chegando depressa Será um dia terrível Em que até os soldados mais valentes Gritarão de medo Será um dia de ira Um dia de aflição e angústia De ruína e destruição De escuridão e trevas Será um dia de nuvens escuras e pesadas Será um dia de sons de corneta E de gritos de batalha de soldados Atacando cidades cercadas de muralhas E protegidas por altas torres de vigia O Senhor diz Farei cair tantas desgraças Sobre as pessoas Que elas andarão de um lado para o outro Como se estivessem cegas Essa gente pecou contra mim E por isso o seu sangue Será derramado como água E os seus corpos Serão jogados fora Como lixo Naquele dia Nem prata Nem ouro Os poderão salvar Da ira de Deus O Senhor O fogo da sua ira furiosa Destruirá o mundo inteiro Ninguém escapará Pois Deus vai acabar De uma só vez Com todos os moradores da terra A CIDADE NO BRASIL O que foi? A CIDADE NO BRASIL Sofonias Capítulo 2 Pense bem e tome juízo, povo sem vergonha, antes que vocês sejam levados embora como a palha que desaparece num só dia, antes que a ira furiosa do Senhor Deus caia sobre vocês, antes que chegue o dia da ira do Senhor. Voltem para Deus todos os humildes deste país, todos os que obedecem as leis de Deus. Façam o que é direito e sejam humildes. Talvez assim vocês escapem do castigo no dia da ira do Senhor. A cidade de Gaza ficará deserta e Askelon será abandonada. Os moradores de Asdode serão expulsos em menos de um dia e os moradores de Ekron serão levados embora como prisioneiros. Ai de vocês, filhos teus, que moram no litoral do mar Mediterrâneo, o Senhor Deus passou esta sentença contra vocês. Vou acabar com Canaã, a sua terra. Todos os moradores serão mortos. O seu país, no litoral, vai virar pastos, onde haverá barracas para os pastores e currais para os rebanhos. Em Judá, as pessoas que não forem mortas ficarão com as terras do litoral. Ali elas cuidarão dos seus rebanhos e dormirão nas casas de Askelon. Pois o Senhor Deus vai lembrar do seu povo e o fará prosperar outra vez. O Senhor Todo-Poderoso diz Ouvir os Moabitas e os Ramonitas zombarem do meu povo e o insultarem. Eles se gabaram de que iam conquistar a sua terra. Portanto, eu, o Deus de Israel, juro pela minha vida que os países de Moab e Amon vão ser destruídos como foram as cidades de Sodoma e Gomorra. As terras deles serão um deserto para sempre. Ficarão cobertas de espinheiros e haverá poços de sal por toda parte. Os que sobrarem do meu povo levarão embora tudo o que pertence aos Moabitas e aos Ramonitas e ficarão com as terras deles. É assim que eles serão castigados, pois ficaram orgulhosos, insultaram o povo do Senhor Todo-Poderoso e se gabaram de que iam conquistá-lo. O Senhor os atacará de um modo terrível. Ele acabará com todos os deuses do mundo. Então, todos os povos, cada um do seu próprio país, adorarão a Deus. O povo da Entiópia também será morto pela espada de Deus, o Senhor. Deus levantará a mão contra a Assíria, no norte. Ele destruirá aquele país, acabará com a cidade de Nínive e a deixará sem moradores, como se fosse um deserto onde não existe água. Rebanhos de ovelhas e todo tipo de animais selvagens descansarão nas cidades. Corujas pousarão nas ruínas das casas e piarão nas janelas. E corvos soltarão gritos nas soleiras das portas. Toda madeira das casas será arrancada. Tudo isso vai acontecer com Nínive, a cidade orgulhosa que se gabava do seu poder, dizendo Ah, não há outra cidade tão poderosa como eu. E ela vai virar um deserto. Um lugar onde moram animais. Quem passar por perto vai ficar espantado e horrorizado ao ver tamanha destruição. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ai de Jerusalém, cidade rebelde e cheia de corrupção, que persegue os seus moradores. Jerusalém não escuta o que o Senhor Deus diz, nem quer que Ele a corrija. Não confia no seu Deus, nem procura a sua ajuda. As suas autoridades são como leões que rugem, e os juízes são como lobos ferozes que devoram tudo de uma vez, sem deixar nada para o dia seguinte. Os profetas são orgulhosos e enganadores. Os sacerdotes profanam o santuário e desobedecem a lei de Deus. Mas o Senhor ainda está na cidade e sempre faz o que é certo e nunca o que é errado. Todas as manhãs, sem falta, Ele manda fazer o que é direito. Mas os que são maus continuam na mesma e não se sentem envergonhados. O Senhor Deus diz... Eu destruí nações, arrasei cidades e deixei em ruínas as torres de vigia e as ruas. As cidades estão desertas, não há mais ninguém morando nelas. Mas pensei assim... Agora o meu povo vai me temer. Eles deixarão que eu os corrija e não esquecerão as muitas vezes em que eu os castiguei. Mas eles se esforçaram ainda mais para fazer tudo o que é mal. Portanto, o Senhor Deus diz... Esperem o dia em que vou me levantar e acusar as nações. Decidi reunir todas as nações, todos os reinos, a fim de castigá-los. Eles sentirão a minha ira, pois derramarei o meu furor sobre eles... E o mundo inteiro será destruído pelo fogo da minha ira. Então farei com que os povos parem de adorar ídolos... E adorem somente a mim, o Senhor. E farei também com que todos me obedeçam com a mesma dedicação. E o meu povo, que está espalhado pelas nações, virá me oferecer sacrifícios. Eles virão até dos lugares mais distantes da Etiópia. Naquele tempo, vocês, o meu povo, não vão sentir mais vergonha... Por causa das vezes que se revoltaram contra mim. Pois eu farei desaparecer do meio de vocês, todos os orgulhosos e vaidosos. Nunca mais vocês vão se sentir orgulhosos do meu monte santo. Deixarei em Jerusalém um povo humilde e ajuizado, que confia em mim. Os que sobrarem do povo de Israel nunca mais farão maldades. Não mentirão, nem procurarão enganar ninguém. Terão comida à vontade, estarão seguros e não ficarão com medo de ninguém. Povo de Israel, cante louvores a Deus. Alegrem-se, moradores de Jerusalém. E louvem a Deus com todo o coração. O Senhor Deus anulou a sentença que havia contra vocês... E afastou todos os inimigos do seu povo. O Senhor, o Rei de Israel, está com vocês. E vocês não precisam mais ter medo da desgraça. Chegará o dia em que dirão a Jerusalém. Não tenha medo, povo de Sião. Não desanime, nem perca a coragem. Pois o Senhor, seu Deus, está com vocês. Ele é poderoso e o salvará. Deus ficará contente com vocês. E por causa do seu amor, lhes dará nova vida. Ele cantará e se alegrará, como se faz num dia de festa. O Senhor Deus diz... Eu afastarei a ameaça que está sobre vocês e os livrarei da desgraça. Quando chegar aquele dia castigarei aqueles que os perseguem. Salvarei os aleijados e trarei de volta os que foram espalhados. Vocês foram envergonhados em toda parte, mas depois terão louvor e glória. Quando chegar aquele dia, eu os ajuntarei e os trarei de volta para o seu país. Farei com que prosperem de novo. Vocês serão famosos no mundo inteiro e todos os povos o respeitarão. Eu, o Senhor, falei. Eu, o Senhor, falei.